Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 aqui também. Mais um cristal de vida que eu achei que era bubo da plantera. Não vai ter jeito, eu vou ter que dar rolê lá mesmo. Vou levar algumas poções comigo nesse processo, né? E eu acho que agora eu tenho recursos o suficiente pra isso. Ah, é verdade, né? Eu tinha prometido no episódio anterior que iria fazer uma nova vila. Se sobrar tempo, eu faço. Eu vou priorizar primeiro a Dona Plantilda. Andar pela selva é extremamente perigoso, né? Inclusive é bom colocar luvinha. Por que luvinha, né? Porque a gente tem que ir carpir no lote, meu. Lá é um bioma de cicar pirlotes. Eu posso fazer o chicote melhor, né? Posso fazer o Durandal. Ele é mais longo, né? Durindana, né? Durandal, acho que é o nome em inglês dele aqui, virou Durindana. Aqui é Durindana. Uma chibata mais rápida, veloz e iluminada. Preparada para derrubar a selva. Eu não preciso ir a pé, né? Eu posso usar aí as pedras pilôncias. Os pylons. E aqui estou, mas volta. Volta que eu falei das poções e esqueci de juntá-las. Estilo de perigo é muito boa. Mas pode ser uma boa também levar a de spelunker para pegar a chlorophyte. É de coruja da noite, para iluminar tudo. Mas eu só tenho uma de coruja da noite. Talvez eu possa fazer mais. Não posso? Eu posso ser, rapá. Inclusive eu vou fazer mais também. Essa aqui. Eu acho que me empolguei na spelunker, porque essa vai ser a última vez que eu vou usar poção spelunker também. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não adianta nada eu usar um monte de poção também e falecer logo em seguida, né? Tem que ter todo esse ponto de vista também, né? Essa questão tem que ser levada em consideração. O buraco para a selva. Eu tenho da esquerda, da esquerda é ruim porque tem tempo pra caramba. Vamos pela direita. Esse aqui é o furáculo. Esse é o furáculo central, né? Eu quero voar mais pra direita. Diplin! Levou. Eu acho que tem que descer pelo buraco protegido, certo? Já que eu fiz ele, aproveite. Vamos lá tomar as poções. Caraca, quanta coisa na minha vista. Jesus Cristo. É coisa, hein? Mas já tô vendo aqui, ó. Tô vendo clorofita. Só não tô vendo o burbo da plantera. Que acende, né? Acende com a poção de perigo. Ela fica em destaque. Tem um bicho aqui dentro. Como, hein? Pode não, hein? Chips! Eu preciso de novos minions também, né? Não é falando mal da dona Abigail, mas... Eu posso ter coisas melhores. Posso ter coisas melhores nessa altura do campeonato. É que eu não encontrei ainda o gel gelatinoso. O gel não. O gel é gelatinoso, né? Eu não encontrei o cristal gelatinoso. Agora sim. Agora, muitas coisas na tela, né? Pra onde que eu vou? Pra onde que eu venho? Ó, a abelha louca ainda não rolê. Bom, eu vou começar seguindo por aqui. Eu vou ter que ir tirando os cristais de coração. Eles são bons pra vender também. Mas é mais pra não ficar me atrapalhando, né? Ó o efeito da armadura ativada aí, ó. Bonitinho. O pessoal comentou que balas de clorofite seria a melhor coisa que eu poderia ter nessa série, né? É legal, galera. Mas não é melhor do que as abelhas. Vocês têm que lembrar que as abelhas, elas são persistentes, né? A bala deu o tiro, ela foi, acertou e tal. Agora, ela é mais rápida que as abelhas, né? Mas é a única vantagem que ela tem. Porque o número de balas lançadas é irrelevante. Ó o fruto da vida, rapaz. Que inútil, né? Por que que eu vou querer o fruto da vida? Não sei. Eu vou pegar só pra encher o inventário. Mas como eu tava falando, não importa a quantidade de balas que a gente lança, porque a gente só precisa acertar uma, né? Um inimigo em específico. E se você soltou uma bala, ela some, né? Se ela acerta a parede, acabou. A abelha não. Ela fica um tempo no cenário, né? Como eu disse, ela é persistente. Então é algo diferente, né? Algo diferente. Mais poderoso. Mas é um buraco da aventura aqui mesmo. Explorando lugares ainda não explorados nessa selva. Não estou correndo riscos nenhum. Água. 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 Abelha. Bicho. Caraca. Mano. Eu não tava correndo riscos, lembra? Hum. Ai, meu Deus. De onde vai vir? Pegou. Hi, hi. Eu vi que tinha uma colmeia, mas não esperava que ia acertar a filhota. Mas tá aí. A abelhinha assassinada com sucesso. Tudo bem. Que música é essa tocando? Era a superfície da selva. Caraca. Eu tenho que descer mais. Muito mais. Ih, olha lá. Tartaruga, ó. Nem lembrava mais de você, Tartaruga. Tinha saudade, não. Tartakill, hein? Hoje você é Tartakill. Com certeza, né? Nesse mapa aqui, a Tartakill está subvalorizada, né? Tadinha. O hitkill dela já não vale muita coisa. Já que tudo causa hitkill aqui. Inclusive esses espinhos que eu tô tentando carpir. Ó, aqui a música mudou de novo. Ou seja, já tava na superfície, cara. Eu preciso pegar esporos, né? Eu tô com falta de esporos. Vamos pegar. Vou pegar esporos. Bah, eu vou pegar esporos. Opa. Perdeu o efeito de umas poções. Eu não aceito. Eu uso de novo. Eu posso aproveitar também essa viagem que eu tô fazendo aqui nessa parte subterrânea. Pegar umas da Mantite, né? Nosso minério hardmold supremo, que eu não tenho ainda. E eu tenho que fazer uma forja dele. Não vejo mais esporos. Vejo clorofita aqui embaixo. Bora pegar. Aqui vai liberar água. Vai ser um problema, né? Não sei se tem piranhas, né? Tem que ficar de olho. Ilumine, bastão. Parece que não tem nada. Olha ali. Matei uma medusa. Fadinha, meu! Me mostra ainda onde está o minério do milênio. Ô, morcego aí, bicho. É, ele morreu, sei lá, porque eu acho que é fantasma. Olha o perigo aí, ó. Na minha frente, um dos meus maiores inimigos. Silt block. Aqui já não tem mais selva, né? Acabou a selva. Vai lá em cima tem esporos. Eu quero esporos. Hoje eu tô jogando com o zoom meio longe, tá, galera? O pessoal do mobile aí me perdoe. Mas é porque eu tô precisando mesmo, né? Tem uma enxergabilidade mais externada. Na hora da construção, eu acho que eu dou um zoomzinho. Se eu não esquecer. Buffs acabados, nós renovamos. Não tem S de buff que acaba aqui, não, rapá. Quando acabar, eu volto pra casa e faço mais poções. Aqui é perigoso, né? Encontrar uma medusa não vai ser legal. A nossa linda fadinha encontrou um cristal de coração. Parabéns pra ela. Hamborgueso louco aí. Eu tô tentando evitar água, mas não tem água pra tudo que é canto nesse lugar. Eu sou aquafóbico. Eu tenho aquafobia. Esse é um espinho, hein? Tô ligado nesse esquema, jogo. Ali tem um baú marítimo. Não tem nada que presta. Nem vou atrás desse baú, velho. É um lugar bom pra dar coisa ruim. Né? Mas é legal andar por aqui. Olha o baú marítimo aí, que eu disse que eu não vou dar atenção. Não irei mesmo. Eu nem tô usando as abelhas aqui direito. Então eu vou colocar aqui o... Uma iluminiscência no lugar do pacote de zabeia. Dá uma iluminação da personagem também, né, meu? Ficar de olho nos bagulho. É que ela fica mais rápida também. Só qualidades. Olha lá. Encontrei o bubo da plantera. Ela ataca a distância, mesmo atravessando blocos, eu acho, né? Eu acho que eu vou tentar já na zoeira, hein? Mas a nossa exploração aqui vai um pouquinho além, tá? Não é só matar a plantera. Como eu disse, clorofite é interessante. Eu quero pegar o minério final, né? Mas eu tenho que aprofundar mais nessa minha história. Nessa minha jornada, selvagem. Alguém mata aquela abelha ali, tá dando negócio. Vou botar uma hora de luz aí, que daqui a pouco ela tromba e falece. Aí, faleceus! Vai lá, água! Vai que é tua! Para de encher a paciência aqui. Tem uma abelha lá em cima e eu não gosto disso. Tenho que dar um fim nela também. Vai lá, olho! Olha ela! Obrigado! E aí, galera? Dá uma de louco! Aonde será que a plantera vai perder? Mano, eu não vou dar conta, bicho. Se ela vier soltando um tiro de alguma coisa ou com o tentáculo dela na minha cabeça, aqui é um lugar tão fechado. Ai. Bom, só três golds para perder. Não é lá muita coisa, né? Lá vamos nós. Plantera! Hora da plantera! Da onde que ela vem? Tá vindo de lá, da direita. Puts, grilo, né? Vou me esconder aqui. Talvez ela não me pegue. Eu pego ela. Boa! De boa! Safe do safe. Tranquilovesque! Se eu tivesse numa área aberta, eu ia levar um tiro na cara, né? De pétala. Mas... Matar mais planteras pode ser interessante por causa de seus drops. A exploração não pode parar. Não é porque matamos um pedaço de alface mal comido que vamos desistir de matar outras. Aqui é um lugar já explorado no passado. Então devemos descer mais. Opa! Escuta o minhoca. Roda minha massa! Roda na massa! Toma! Gostou? O ciborgue chegou! Eu acho que já tinha ciborgue nesse mapa ou não? Não, não tinha. É da plantera, né? Os NPCs estão bala aqui. Estão rapidão, mano. Os bichos estão procurando emprego feito doido. Caraca! O que está rolando aqui, hein? Deve ter um baú aí, né? Não, mas se tivesse um baú, estaria dourado. Quanto é uma armadilha misturada? Que desgrama é essa? Que medo desse lugar, bicho! E por que eu estou chegando perto dele? Se ele é ruim, não chega perto. É o homem que não reconhece as mensagens de perigo. Ah, tem um baú sim. Ele está escondido na água ali, ó. Ele fica meio transparente e tal. Isso é louco. Eu não vou abrir esse baú, não. Não vou ganhar nada com isso. Eu não preciso de mais nenhum item. O item mais raro que poderia vir no baú, eu já peguei. Que é a pedra que faz a gente sobreviver à lava, né? Que talvez daqui a pouco eu vou ter que equipar, viu? Porque eu estou vendo que... Uh, cuidado aí, meu patrão. Estou vendo que daqui a pouco o bicho vai pegar, né? A quantidade de lava está aumentando no cenário. Mas um dos nossos problemas foi resolvido, hein? Espalhamento de biomas malignos está na lentidão. É que tem mais um pouquinho de armadilha ainda, hein? Eu estou rolando uma taverna que está rolando padrão aqui nessa região, né? Ainda bem que eu não explorei esse lugar no pré-hardmode, senão eu ia ficar bastante frustrado morrendo por esse monte de armadilha aí, viu? Eu até desativaria, mas eu não vou entrar mais na selva sem utilizar essas poções aqui de extinto perigo. Cara, não faço mais isso não. Eu estou vendo onde você quer me levar, ô fadinha. Eu estou vendo! Quer me levar... Eita, o que morreu aqui perto de mim? Sei lá. Obrigado, fantasma. Matou alguém. Eu estava ali perplexo com a fadinha mostrando o baú da armadilha fatal e mortal. Mas nesse processo alguma coisa estava tentando me acertar e eu não sei o que era. Mas a fantasma me salvou. Mas a armadura ia me salvar também. Não fazendo pouco caso de você, tá, Abigail? Você é legal. Ó, esse minério eu queria, hein? Damantine. Peguei pouquíssimo. Vamos ver se a gente acha mais. Tomando os buffs again. Pegando mais a Damantina. A Damantina parece nome de time de futebol da série C. Pra que time você torce? Pro Damantina. Ih, rapaz. Eu sei que eu tenho a pá, galera, mas não vou usar a pá aqui porque sempre eu estou encontrando alguma pedra, algum minério. Enfim, eu não acho prático ficar trocando o tempo todo. Acabei agora com o veio número 1 de clorofita. Sim, era o número 1, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Tem uma abelha marvada ali. Já foi. Beleza. Morcego vindo. Eita, madeira de fogo aí, meu! Caraca, não prestei atenção, bicho. Ia dar ruim, hein? Eu nem sei como eu não faleci. Eu nem sei se foi a armadura, o efeito do bagulho aqui. Quebra esse bagulho aí, pelo amor de Deus. Quase, peguei fogo no Geyser. No Geyser. Vamos lá, não vou colocar o bagulho anti-lava, não. Não precisa, tem pouca lava. Não vai dar ruim, não. Confia, lá vem a Belinha. Lá vem a Belinha, já morreu. Fantasma matou todo mundo. Uau, uma estátua de tubarôncio. Hum. Acho que eu vou brincar com ela mais tarde. Ô, 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 meu parceiro! Tô de olho em você, hein, a Belinha? Toma uma luz na sua cara. Tome conhecimento. E.T. Bilu queria isso. Dar luz às pessoas. Alguma coisa me diz que estou chegando em um lugar quente. É, o plano de fundo me diz literalmente isso, né? Eu tô muito fundo. Aqui ainda é selva, mas aí não vira, meu parceiro. Aí não é bom, não. Vou continuar seguindo aqui à esquerda. Não cava pra cima. É uma das regras universais dessa série, Lucan. Não cave pra cima. Cava pra esquerda. Mas é difícil, né? O jogo não me ouve. Olha, eu coloco na diagonal, mas o personagem cisma. E vai cavar pra cima. Tá, mas tá safe aqui. Pode cavar pra cima. Não tem problema. Tirar aqueles cristais de coração dali, porque eles vão me atrapalhar na hora de buscar. Bulbos pelo mapa. Tinha muito safe esse lugar aqui, ó. Sabia que tinha coisa errada. As abelhinhas encontraram os inimigos. Olha, saquinho de riquezas. Obrigado pelos seis golds. Eu tenho os lugares marcados pra pegar da matite também, né? Ê, 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 parceiro. Tá brincando com a morte aí, cara? Ó, colmeia, meu. Não acredito, meu. Muito louco, meu. Tô fim de arranjar a briga, não, viu? Mas tem bicho aí, hein? Cuidado. Não quebre bloquinhos de mel sem querer. Tô dando umas sortes aqui, né? Aí, ó. Ó, putz. Tanto lugar pra tal bagulho. Matei, matei. Caraca, velho. Só foi a pontinha do chicote e pegou rasteiro no bagulho, mano. Mano, tanto lugar da colmeia pra ter a parada. E aqui eu vou ter que ter cuidado, hein? Ou melhor. Existe uma coisa melhor do que cuidado, sabia? Que se chama bomba. É verdade, a bomba não quebra esse minério. Ah, que tristeza. Mas olha só o tamanho dessa colmeia também, né? Micro colmeia. A chance de acertar a filhota era grande mesmo. Por causa da trollagem da micro colmeia. Não vai achando que tem algum grau de justiça nisso não, viu, Terralho? Eu não preciso me preocupar com a colmeia se não existir mais colmeia. É como diz o vendedor de bombas, né? Pra quê purificar o mundo se você pode explodir o mundo inteiro? Ah, purificar. Oxi, só explodir. O cara manja, velho. O cara manja dos truques. Das artimanhas. Minde esse minério roça. Mas cadê o resto dos bubos das plantas? Ô, o que você tá fazendo aqui, velho? Ó a minha massa, ó. É esquisito, né? Parecia que ia me acertar, sei lá. Não fiquei muito confiante, não. É derrite kill na tartaruga, velho. É a minha vingança. Vai, chega tartaruga também. Tá, é festa agora. Chama o mestre Splinter lá, que eu não tô com paciência, não. Tem cara de rato. Por acaso, eu sou um peixe. O único rato aquático que eu conheço é a capivara. Ah, mas uma colmeia. Caramba, quando eu tava procurando colmeia, não aparecia, né? Agora que eu não quero mais colmeia, cadê? Ah, isso aqui é um monte agora. Tá bom, Luca? Mantenha a calma. Tá tudo bem. Eu só tô sem tocha, mas tá... Tudo bem. Ativou agora. Eu vi ativando com a... A bigail, né? Matando o bichão. Só dá uma chibata pra cima. Ah, dessa vez o filhote tá longe. Pelo menos uma vez na vida. E olha lá, umas casas muito doidas com uns caras de rocha. Não quero nem conversa. Tô a pampa. Tô a pampa. Eu acho que praticamente sou a única pessoa que ainda usa essa gíria, né? Alguém tem que manter as gírias vivas. Não tô falando que eu sou a única pessoa que fala isso. Mas eu sou a única pessoa que eu ouço falando isso. Ai! Meu Deus! E não é que eu escrevi mesmo do tiro? Eu pulei pensando que tava desativada a armadilha. Tava nada, cara. Uh! Quase, hein? Quase deu ruim aí, rapaz. Tô vendo vocês aí embaixo, viu? Ah, encheu também o portal, velho. Ah! Deixa eu matar essas abelhinhas que tão perdidas aqui. Antes que elas fiquem encontradas. Hã? Quem tá dando tiro? Pai da tiro, meu! Você tá no lugar isolado. É só pegar o negócio aqui de cima e vambora, né? Vambora aqui. Ficar com o inventário cheio. Meio chato. A não ser que eu encontre mais um burbo de plantera. Alguém vê burbos? Eu não vejo burbo nenhum. Aí, ó! Eu vou morrer! Ai, meu Deus! É, esses são sinais, Lucan. Você já fugiu da morte duas vezes recentemente. Vamo embora antes que a terceira vez não seja escapável. Olha só! Cheguei a tempo de ver a noite das lanternas. Uma comemoração. Já que Cristalínia derrotou a plantera. Ah, agora eu tenho um inventário infinito pra arrumar. Me deseje sorte. E paciência. Abre os saquinhos da abelha. Sei lá pra quê. Pai, tu mutou o inventário, pô. Ó, legal. Mas é legal fazer isso. Hora de vender itens. Bom, frutas da vida, né? Venda. Deixa eu pegar essa fornalha aqui para fazer uma nova forja incrível. E, aqui. Forja de adamantite. Pronto! Abre o saquinho de surpresas aqui. Da plantera. E, nossa. Consegui, tipo, a pior arma que dá pra conseguir, eu acho, né? Nossa! Mas pelo menos vem o pigmeu. Se você não gosta, nem eu. Pigmeu até que é legal. Dá pra usar em conjunto com a fantasminha, né? Deixar uma fantasminha e um pigmeu. Bolsa de esporos. É verdade, né? Como que a bolsa de esporos vai se comportar? Será que ela vai causar aquele dano extremo? Ou será que vai ser o daninho? Provavelmente o daninho, né? Todos os acessórios de invocação de dano, tá dando pouco dano. Então, vamos testar, né? Vamos ver o que que dá. Olha só, chave do templo. Mas, não vou entrar na chave. Nossa! Imagine passear no tempo da selva, no hit kill. Puts! Nossa! Ah! Meus olhos lacrimejam. Só de imaginar a tragédia, né? Deixa que esse boss a gente fez depois. Isso é um verdadeiro boss. O templo da selva é um boss nessa série. A plantera, não. Nem o golem. Mas o templo da selva. Bom, eu quero fazer um portal, né? Bora fazer um portal novo aí. Toda vez que eu tenho que mexer no portal, eu tenho que ficar invocando ele pela bolsa. Isso não é legal. É bom ter um estático aqui. E me faltava esporos para isso. Por isso, minha preocupação é pegar esporos. Mas toda vez que eu vou pro Carmin, coisas acontecem. Que seja diferente dessa vez, por favor. Tô chegando com a chibata. A chibata tá nervosa. Não mexe com a chibata. Se bem que aqui é rasinho, né? Não tem como dar ruim, não. Aqui tá assim. Ó o bicho vendo! É. Não subestime o Terraria. Nunca subestime o Terraria. Vamos lá fazer o portalzinho que eu queria. Plick, plock. Fiz dois. Apenas porque eu sou maneiro. Apenas porque eu sou dualista. Portando. Vai ficar horrível, mas vai ficar aí. Seja bem-vindo, portal. Eu ainda preciso dar mais uma resumida nesse inventário aí. Esse inventário não tá bacana. Com barras de adamantita, a gente pode fazer um set de armadura diferentões, né? Mas não serão úteis pra gente. Fora isso, são as armas convencionais. Não consigo lembrar de nada muito especial. É melhor então deixar adamantita assim pra mim fazer blocos bonitos pra usar depois. Agora sobre a clorofita. A armadura de clorofita, ela causa um hit automático. Eu tenho quase certeza que esse hit automático não vai causar hit kill também. Assim como os acessórios. Talvez valha o teste mais depois, tá? Eu vou guardar esse minério porque ele é importante pra outras coisas. Como fazer barras espectrais, fazer a munição teleguiada. Entre outras cossitas más. Então apenas vou acrivar esses minérios por hora. Agora eu queria a forja top pra fazer alguma coisa. Mas o que que era? Não lembro mais. Mas eu lembrei de uma sugestão também relacionada a minions. É quantos minions eu posso invocar com essa armadura aqui? Ah, três. Tá, então vai dar pra fazer a combinação de três minions. Que na verdade serão quatro. Matemática é essa? Cês vão ver. O que que tá faltando aqui, meu Deus do céu? Nessa série aqui a gente já pegou lentes escuras, não foi? Logo no começo a gente já pegou duas, um negócio assim. Ou eu tô confundindo? Preciso de uma lente escura. Eu quero fazer um cajado sumon holístico. Ah, achei! Eu tinha, sabia que tinha. É, não vai rolar óculos escuros. Mas vai rolar cajado óptico. Tá na mão. Três minions, hein? Tô forgas. Mas como que... Ih! Deu? Não, ficou no lugar do... Puts. Aí é fogo, né? Aí é fogo. Eu preciso tentar burlar esse bug de algum jeito. Eu não consigo desligar a Abigail, né? E ela tá duplamente invocada, acredito eu. Por isso que não tá dando pra colocar mais um minion. Então eu tenho que escolher entre os olhos e o pig meu nesse momento. Não posso cancelar os buffs. Tá bugado. Então vamos lá, fazer a vila, né? Prometi que ia fazer uma vila. Vamos lá. Não vai ser uma vila bonita, tá? Não tenho aí grandes expectativas. Quer dizer, pode ser que saia alguma coisa simpática, né? Mas não tenho nenhum grande plano mirabolante. Eu tenho um problema. Que eu juntei uma série de itens sem noção. E vou tentar dar forma a eles. Em alguma coisa que eu não sei nem a forma ainda. Só que eu tô esquecendo do ingrediente fundamental. Vai ser uma vila hallow. E pra que seja uma vila hallow, eu preciso... Transformar o ambiente em hallow. Veja só que incrível. Portanto, eu preciso de pedras pérola. Tomara que 256 seja o suficiente, mas eu não vou. Eu vou colocar umas pedras normais também pra serem convertidas no processo. Beleza! Let's bora! Bora com o cavalinho do apocalipse! Ai, 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 volta! É, eu... Não... Tô levando alguns acessórios que podem me ajudar consideravelmente aqui, viu? Então... Por que que você caiu no buraco, cavalo doido? Eu nunca ouviu nesse cavalo. Lasers? Lasers. Lasers. Não sei de onde tá vindo, mas vamos embora. Ah, é meus bichinhos que tá dando laser. Pô, calma, Lucan! Seus amiguinhos, meu! Fica tranquilo, hein! É, eu tô procurando isso aqui. Pronto, achei. Tá anoitecendo, tá ficando perigoso. A situação está ficando perigosa. Eu tenho acessórios que podem ajudar aqui, né? Tipo, a pintura automática, não sei se eu vou pintar. Mas esses dois caras aqui podem me ajudar, dependendo do que eu for fazer. Bora, agora sim, agora sim. Bora para a dungeon! Os espinhos no caminho aí, mano! E não era pra ter muitos espinhos, não. É que tá se espalhando, né? Tudo bem, a platela já foi morta, mas o espalhamento ainda vai acontecer, né? Chegamos na dungeon! Vou fazer do outro lado. Por quê? Porque ali como tem corrupção, né? Ou carmim, melhor dizendo. Vai acabar cancelando o bioma um do outro, né? Aquela coisa que a gente já viu durante a construção da nossa Farmium. Uma terra planificada, um negócio todo aqui. Começou a chover, mas maravilha! Essa é a sua coisa top! Por quê? Vou fazer consagração, galera. Pra quem não viu o vídeo anterior, pra quem tá meio perdido. Pra poder ter o pylon, né? Da consagração. Pilar de teletransporte fácil aqui pra dungeon. Como eu já tô usando do deserto, da floresta, ou do oceano. Então foi esse que sobrou pra mim. É, a gente tá vendo que os esporos... Tão matando os inimigos, mas não no hitkill, né? Esporos inúteis! Seus inúteis! Rapaz, esse fantasma chegou perto. Então, mas é que quando virar... Antes disso daqui virar consagração... Eu tô meio ferrado, assim, sabe? Vou tomar um laser no pensamento. Se bem que... Ah, eu tô aqui, ó. Tô com o Geo Real, tá? Não vou morrer pra gastrópodes. Mas sem o Geo Real eu tô perdidaço, né? Tomou um laser e faleceu. Mas como o Geo Real nos protege daquela criatura triste... Tá? Tudo bem. É, eu acho que tá sendo considerado Hallow já, viu? Tá chovendo o que atrapalha a situação. Mas pela coloração do cenário geral... Tá tudo bem já. Olha lá, rapaz! Cajado Nimbus 2. Pode ser bom, né? Pode ser bom. Cacheiro viajante chegou. Ah, cacheirão. Pô, que vacilo, mano. Isso não era a hora de tu aparecer, não, cara. Vamos lá. Cacheiro, cacheiro. Menino sapeca. Atrapalhando meus rolê. Que esteja vendendo coisas muito boas, viu, meu queridão? Hum, hum. Talvez esse eu não tinha ainda. Agora é isso. Só lixo. Ou coisas que eu já tinha aqui. Não são exatamente lixo, né? Só pra mim ter que voltar correndo tudo de novo. Ah, lá vamos nós. Rapaz! Rapaz! Eu consegui cair no colo do bicho! No chifre! Eu... Ah... É umas coisas assim... Ines... Inescrimáveis. Indestritáveis. Caraca, maluco! Você tá de longe... Ah, vai sentir a fúria das abelhinhas. Mano, o laser do maluco... Caraca! O maluco tá lá na casa do chapelão, rapaz! Como que o laser queria me pegar? Que que foi isso? Não, é sério. Como que o laser do maluco ia me catar aqui, mano? O cara tá a 157,32 quilômetros daqui. Mano, como assim, cara? O laser chegou aqui? Não, o terrário tá zoeiro, mano. O terrário é muito zoeiro. Cadê o maluco, velho? O topo da montanha tá querendo me acertar. Cara, que inexplicável. Que inexplicável, cara. Olha, ele não reapareceu aqui. Não pude me vingar, embora ele tentou me acertar de novo. Putz, e aqui? Como que eu vou passar aqui, cara? Chibatas, né? Confie nas chibatas. O mundo é um lugar hostil. Eu tinha que aproveitar a chuva e pegar ervas d'água. Agora já foi, né? Não vou voltar pra casa de novo, não. Vamos tentar continuar, meu... Caraca! Sobrevivei a uma selva super perigosa pra acontecer esse bagulho totalmente improvável, né, cara? Que improvável. Culpa de quê? Do cacheiro viajante. Se não tivesse aparecido, não tinha caído no chifre do golem de gelo. Era o Galhos? Eu nem vi se era o Galhos. Deve ter sido. Deve ter sido. Música 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 Então tá aí, essa é a nossa casa. Falta a pintura. Vocês escolherem a pintura, tá bom? Através do que? De votação lá na aba comunidade. Foi um castelinho legal. A pintura vai dar realmente uma melhorada porque, por exemplo, esses detalhezinhos azul distoam bastante do que a gente tem aqui. Com a pintura a coisa vai melhorar bastante. Principalmente esses blocos cinza sem graça, né? Se você pegar uma tinta concentrada fica legal. Eu só não sei quais opções de tinta eu vou deixar pra vocês. A gente pode tentar investir no verde pra combinar com a Dungeon. Que na verdade é azul, né? É azul ou verde? Só tem um jeito de descobrir. Tijolo azul. Você tá falando que é azul, é azul. Mas enfim, não tá uma cor muito longe, né? A gente pode continuar investindo no verde, só que vai ficar parecido com a nossa casa principal. Mas eu vou pensar em outras combinações de cores e vou mandar pra vocês, pra vocês votarem na aba comunidade, beleza? Porque aqui eu já tô há duas horas gravando esse vídeo, então eu tô no meu limite. Caprichei um pouquinho mais na construção, né? Vamos finalizar ela através da escolha de vocês. No próximo episódio ou no outro, a gente já começa pintando esta humilde vila. Já trouxe os NPCs, tá? São os NPCs que mais gostam aqui do Halo. O Tecosman, Garota da Festa e o Mago. E o Pylon tá aqui também, né? Ficou ímpar as medidas, mas não foi eu que decidi. Eu fui pela largura da Dungeon, né? A Dungeon vinha até aqui, ó. O bloco da Dungeon vinha até aqui, então eu fiz a largura da Dungeon pra combinar. Se vocês verem, ó. A Dungeon morre aqui e é aqui que eu fiz, né? A construção. De Halo eu só tenho isso daqui, né? Mas já é o suficiente. Pra dar equilíbrio, né? Aqui tem 20 blocos. E aqui também tem 20 blocos, né? Tirando as pontinhas que eu resolvi fazer pra ficar mais bonito. Mas se quiser eu posso cortar. Aí fica 21 blocos. Opa, olha a falha ali. Deixa eu arrumar essa daqui antes que a galera brigue comigo, né? É uma, duas falhas. Pegar essas estrelas que me dão agonia. E é isso aí. Vou encerrando esse vídeo, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e... Fui! Valeu, galera! Fui! 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 Tchau.